Este é o Arroz e Informação, com Francisco Garcês e Cristina Morgado. Boa tarde, o Jardim de Infância dos Anjos inaugura amanhã o novo berçário, capacitado para receber oito crianças. Este é um projeto que contou com o apoio da Junta de Freguesia, que organizou várias atividades cujas receitas reverteram a favor da construção deste novo espaço. A inauguração está marcada para as 17 horas. Foi no início do ano colocada a primeira pedra do berçário e creche do Jardim de Infância dos Anjos que vai agora ser inaugurado. As novas instalações contemplam oito camas, um espaço de recreio e uma copa de leite para bebês dos 4 aos 18 meses. O berçário surgiu da necessidade de apoiar as famílias e as crianças das mães que necessitam de ir trabalhar após o período normal que é dado para a amamentação entre os 4 e os 6 meses. Foi pedida uma pequena instalação que está contigo ao Gifa, que pertence à Câmara, que nos foi cedida pela Câmara, com apoios da Câmara da Junta de Freguesia e de particulares de mecenas, nomeadamente uma família de arroz. A inauguração é no dia 27, às 5 da tarde. Contaremos com a presença do Sr. Vereador dos Assuntos Sociais, João Afonso, da Presidente da Junta de Freguesia, da Arroz, Margarida Martins. As conversas de inclusão vão regressar à Biblioteca da Escola Secundária de Camões, amanhã, às 19 horas. Após a exibição de uma corta-metragem de José Trigueiros, a jornalista Sónia Lacerda vai moderar uma conversa sobre inclusão religiosa. A quarta sessão das conversas de inclusão vai acontecer já no dia 27, quinta-feira, às 7 horas, na Biblioteca da Escola Secundária de Camões. Este mês o tema das conversas de inclusão é inclusão religiosa e, por isso mesmo, vamos ter como convidados o Padre José Cruz, da Igreja Hospital dos Capuchos, o Pastor Carlos Santos, da Igreja de Filadélfia e Imam Shaikh, da Mesquita Central de Lisboa. Vamos ainda poder visualizar a corta-metragem God by the Neck, de José Trigueiros, que também se vai juntar a nós nesta conversa. E a discussão será mediada por Sónia Lacerda, jornalista da RTP. Portanto, juntem-se a nós às 7, dia 27, na Biblioteca da Escola Secundária de Camões. O ciclo Conversas de Inclusão é uma iniciativa da segunda edição do Arroios Film Festival, que decorre de 9 a 16 de setembro na Freguesia de Arroios. Está a chegar o período de inscrições para o Praia Campo Sénior. Entre 7 e 18 de agosto, os residentes na Freguesia, com mais de 55 anos, podem inscrever-se nos polos de atendimento da Junta de Freguesia. Os interessados devem fazer-se acompanhar do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e cartão do Serviço Nacional de Saúde. 7 a 18 de agosto, temos abertas as inscrições para a ação Praia Campo Sénior. Esta é uma ação dirigida às pessoas com mais de 55 anos, que moram na Freguesia de Arroios. A ação vai decorrer de 4 a 8 de setembro, portanto uma semana, onde de manhã vão sempre para a Praia do Tamariz e da parte da tarde. Fazem várias atividades, várias visitas a museus, um programa mais variado e que normalmente as pessoas não têm a oportunidade de o fazer. Esta ação é totalmente gratuita para quem se inscreve. Para formalizar a inscrição, basta ir a qualquer um dos nossos polos, fazer o preenchimento da ficha de inscrição, apresentar o seu documento de identificação e também o cartão do Serviço Nacional de Saúde. Convidamos todos os nossos fregueses com mais de 55 anos a participar na ação Praia Campo. Vão ver que não se vão arrepender, pois é uma semana diferente, uma semana única e que todos os anos têm vindo a aumentar o número de participantes, o que significa que realmente as pessoas estão a gostar deste trabalho. Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância é apenas um exemplo da ampla oferta formativa da EPAD, Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto. As inscrições para os cursos profissionais de nível 4 e cursos de educação e formação estão abertas para o ano letivo de 2017-2018. Para mais informações, pode consultar o site www.epad.edu.pt. As inscrições para a Feira do Intendente de Agosto terminam a 31 de Julho. Quem quiser participar enquanto vendedor deve inscrever-se através do e-mail feiraintendente.gmail.com. A inscrição tem o custo simbólico de 5 euros que revertem totalmente a favor da Associação Animais de Rua. Foi a vontade de reorganizar a Feira do Intendente por parte da Junta de Freguesia de Arroios e nós pensámos que podia ser uma boa oportunidade não só para difundir o trabalho da Associação Animais de Rua, e para dinamizar um pouco o espaço e aproveitá-lo para dinamizar com produtos novos e também com pessoas um bocadinho exteriores ao bairro, não é? No fundo as lojas estão cá sempre presentes e nós vamos fazendo a mudança, vamos variando. Os feirantes vão mudando, portanto os produtos vão mudando. Portanto a Feira organiza sempre todos os segundos domingos de cada mês, inicia-se às 10 horas e termina mais ou menos pelas 7 e meia. A Feira do Intendente regressa ao Largo do Intendente Pina Manique no dia 13 de agosto. A Junta de Freguesia de Arroios proporcionou estágios curriculares a três alunos das escolas secundárias Dona Luísa de Gusmão e de Camões durante o ano letivo 2016-2017. O objetivo dos estágios foi proporcionar aos alunos formação em contexto de trabalho para complementar as aprendizagens teóricas. Estes estágios curriculares têm acontecido nos quatro anos do atual executivo e este anelativo demos continuidade a esses estágios. São estágios que nos são solicitados pelas escolas, escolas secundárias da área da freguesia, concretamente este ano a Luísa de Gusmão e a Camões. E são estágios que pretendem complementar a aprendizagem académica dos alunos, inserindo-os numa organização profissional para que eles a conheçam por dentro e possam aplicar os conhecimentos que aprenderam em situações concretas de uma organização profissional. Como curiosidade, este ano recebemos uma da escola secundária Camões, uma aluna romena, o que, por coincidência, é mais um sinal da multiculturalidade da freguesia de Olhos. Está a chegar ao fim a iniciativa Biblioteca Fora de Portas, da Biblioteca São Lázaro. Hoje é dia de Jardim de Histórias, no campo dos Mártires da Pátria, junto ao quiosque central, a partir das 17h30. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Biblioteca São Lázaro e é com grande alegria e prazer que vos anuncio as seguintes novidades. Amanhã, quinta-feira, celebra-se o Dia do Avô. Vamos ter uma ação muito especial na Esplanada à Mosca, ou pé da Esplanada à Mosca, no campo Mártires da Pátria, a partir das 17h30, com esta maravilhosa história infantil Como Tomar Conta do Avô. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito e lavagens de ruas em Arroios. A Rua Sousa Martins está com condicionamentos de trânsito até ao próximo sábado, entre as 10h e as 16h30. Já a Rua Conselheiro Arantes Poderoso encontra-se com condicionamentos até à próxima segunda-feira, também entre as 10h e as 16h30. Quanto às lavagens, a equipa de higiene urbana da Junta de Freguesia lavou o Jardim Constantino e a Rua do Conde Redondo, entre outros locais, na madrugada de hoje. A Junta de Freguesia de Arroios vai oferecer material escolar a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico das três escolas públicas da freguesia. No início do próximo ano letivo, cerca de 800 estudantes das escolas básicas número 1 de Lisboa, Sampaio Garrido e o Leão de Arroios vão receber cadernos ferográficos, entre muitos outros materiais. A Junta de Freguesia, mais uma vez, irá oferecer algum material para o próximo ano letivo 2017-2018, em que irá fazer a entrega de algum material fundamental, nomeadamente lápis, canetas, lápis de cor, cadernos. Esse material será oferecido no início do ano letivo em cada uma das escolas públicas da freguesia, nomeadamente para os alunos da Escola Sampaio Garrido, a Escola Oleanda Arroios e a Escola Número 1 de Lisboa. Ficam por aqui as notícias do dia. Muito obrigado por estar desse lado. Continua a acompanhar Arroios TV, já sabe, uma televisão que o abraça. Tenham uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.